Bem-vindos de volta ao Filosofia da Digna, eu sou a Stephanie Spindola E eu sou a Alisson Mainieri E hoje a gente vai falar da série Uploading, novo lançamento da Amazon Prime Pegue a mente de Greg Daniels, uma das pessoas responsáveis pela criação de The Office e de Parks and Recreation Misture com elementos de Black Mirror e The Good Place E uma pitada de Jogador Número 1 e você tem Uploading Uma série que não tem como dar errado, não é mesmo? É verdade, muitos elementos bons aí e que foram bem aproveitados Uploading conta a história ali do Nathan, que é interpretado pelo Rob e Amel Ele morre e aí ele é colocado nesse sistema, nesse software chamado Lakeview Que é um complexo luxuoso, que é pra onde as pessoas vão depois que elas morrem Então nessa realidade, se algo acontece contigo ou se tu tá prestes a morrer Tu pode ser escaneado, eles escaneiam literalmente a tua cabeça E tu vai pra esse lugar onde tu mantém todas as tuas memórias, a tua personalidade, né? O teu jeito de ser E consegue manter contato com a tua família pelo resto da tua vida Até a tua família também ir pra esse lugar Em resumo, essa é a ideia da série Então o Nathan morre prematuramente num acidente, né? E ele é levado pra Lakeview Ele é feito um upload dele pra lá E ele acaba começando a entender essa realidade nova E lá ele tem tipo um anjo Que seria o atendimento, né? Feito pela empresa Esse anjo é interpretado pela Andy Allo O nome dela é Nora E ela acaba ajudando ali o Nathan Enquanto ele tá passando por essa adaptação Nesse software aí, nessa nova realidade E é aí que começa a história Qualquer outra coisa que a gente contar aqui Acaba entrando no spoiler Porque a série tem toda uma questão misteriosa Envolvendo o acidente de carro e tal E ela é uma comédia muito boa de assistir Eu gostei bastante, me diverti muito Os episódios tem em média 25, 30 minutos Então é rapidinho de assistir A comédia do Greg Daniels é sempre muito legal de ver, né? Tem bons projetos aí Vai sair mais um agora Na Netflix com o Steve Carell e a Lisa Kudrum Então também tem cara de ser maravilhoso E eu gostei bastante Me diverti muito assistindo a série Não sei o que tu achou Eu gostei bastante também São 10 episódios curtinhos Que deixam ganchos, assim Dá vontade de tu seguir É super maratonável a série, né? É, super maratonável E é uma abordagem diferente Da eterna busca pela imortalidade, né? Do ser humano Trazendo pro lado digital, né? Com os avanços da tecnologia Foi uma abordagem bem diferente É claro que tem coisas ali Que acabam sendo furos, assim Tu pode questionar Mas no geral eu gostei bastante Eu acho que não tem grandes falhas Assim que tu pense Bah, não, estão viajando demais É super interessante Tem também, além da imortalidade no digital Tem também a busca por não só tu subir Como tu ser feito o download E voltar pro teu próprio corpo Então também dá uma explorada nesse sentido Por mais que não seja o foco Mostra as falhas da tecnologia, né? E aí também a gente entra Por isso que a gente mencionou O Black Mirror Eu achei muito legal Uma abordagem bem diferente As atuações dos atores principais São impecáveis, eu diria Gostei bastante Eu gostei bastante Eles têm bastante química, né? Os dois juntos, assim Funcionam muito bem Principalmente quando eles estão nas cenas Os dois, né? A Andy e o Rob e a Mel O Rob e a Mel Está muito bem Uma surpreendente atuação Muito boa Parabéns pra ele Porque eu não esperava Que ele fosse estar bem Nessa série Mas fiquei feliz por ele Fazendo outros projetos Coisas bacanas, né? Investindo na carreira dele Parabéns pro Rob e a Mel Uma coisa que eu gostei bastante Também é que o Greg Além da comédia Ele trouxe elementos, assim De crítica social Dos problemas da tecnologia De implicações Da própria concorrência Entre empresas Que desenvolvem Essa solução tecnológica Pra tu viver eternamente Num ambiente digital Tem também Uma divisão Nesse ambiente digital Entre ricos e pobres Então é bem interessante Tu vê que até os problemas Sociais Questões morais São levadas também Pro outro plano É como se tu nunca pudesse Viver livre do capitalismo Assim, né? Enquanto tu morre Tipo, quando tu pensa assim Vai, agora eu vou descansar Vou, sei lá Vou desaparecer Ou vou viver no paraíso Vou ficar feliz na vida Nessa realidade Isso não existe Porque se tu não tem dinheiro Tu não consegue ficar Num lugar bom Com um lago, né? Com comida Ao seu dispor Com tudo Tu fica num plano pré-pago Com uma quantidade X de gigas Que tu pode gastar por mês E se tu gastar tudo Tu fica congelado Que nem um plano de telefonia Assim Então ele consegue adaptar Muito bem A realidade que a gente tem hoje Pra uma Realidade Distópica Mas que a gente Tá muito perto De alcançar também Se alguém resolver Ali pegar isso aí E aplicar na vida real É totalmente possível, né? Claro, não escanear A tua cabeça Literalmente Mas criar uma versão tua Por meio das tuas memórias Por meio dos dados Que tu deixou em rede social Ou em celular Todo aquele lance do Black Mirror Que tem Do episódio do aplicativo O legal da série É que consegue mostrar isso De uma forma divertida E até os furos Tu não contesta Porque tipo Ah, é uma comédia Sabe? É pra ser É pra ser pastelona É pra ser galhofa Muitas vezes É pra tu pensar assim Cara, como é que ele não viu isso? Ah, por que ela não fez aquilo? Tem muita coisa que dá pra contestar Bom, a gente já deixou bem claro Que gostou bastante Se divertiu Que é uma série rápida E fácil de assistir Bem maratonável E se você é daquelas pessoas Que quer saber Se vai ter uma segunda temporada ou não A história deixou Todos os ganchos possíveis É verdade Pra continuar Numa segunda temporada E estreou super bem No Rotten Tomatoes Com avaliação Tanto da crítica especializada Quanto da audiência Saiu super bem de largada Então fortes indicativos De que teremos Uma segunda temporada Eu espero que tenha Porque eu fiquei com muita raiva Do jeito que acabou o episódio Porque eu pensava assim Cara, não É, eu queria Poxa, assim Tá, tudo bem Tem vários elementos Que vão ser respondidos Numa segunda temporada Que tudo dá a entender Que vai ter Mas poxa Essa resposta Que eu queria já Nesse episódio É, mas a gente fica Naquela coisa do Capitão América Assim, tipo Seja paciente Sabe? Paciência Porque acaba E tem um monte De história em aberto Assim, então A gente espera Que a Amazon Renove aí Essa série Que é mais uma Do catálogo Que tem muita qualidade A gente vê que a Amazon Por mais que ela não tenha Uma criação em massa Como é na Netflix Tipo, um monte De título Todos os meses Os títulos Que são lançados Tem bastante qualidade Assim, são séries Muito boas E que a gente Tem muita sorte De assistir um screener Antecipadamente E ver uma série boa Porque é horrível Quando tu vê um negócio Que não é bom Então A série é muito boa Tem muita qualidade Eu gostei muito E gostei muito Dos atores também Acho que até os personagens Secundários São muito divertidos A própria Alicia Que é a outra anjo Que trabalha junto Com a Nora O amigo do Nathan O personagem do Robb Amell Que é o Luke Também é engraçado Tem a criancinha Também que é divertida Então tem vários personagens Secundários Que também são legais O próprio concierge Também, né Do hotel do Lakeview Ele é muito divertido E esse sim Acho que é o principal personagem Para ser galhofa mesmo Mas ele se sai super bem É bem engraçado Ah, eu gostei bastante E estou torcendo Para ir para uma segunda temporada Por hoje é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like Se inscrevam no canal Se não forem inscritos E se ficaram instigados Em assistir Deixem um comentário Aqui para falar O que vocês vão esperar Ou se já assistiu Comentem aí O que vocês acharam Se concordam ou não Com a gente Estão animados Para uma segunda temporada Ou se encontraram furos Que não Não dá para deixar passar Comentem aqui embaixo E vamos debater É isso Até a próxima E valeu E valeu